As chuvas têm castigado as áreas de risco das zonas leste e norte da capital. Ontem, duas famílias foram vítimas de um deslizamento de barranco. Em uma das casas, tinha uma criança recém-nascida. E com a previsão de mais chuva nos próximos dias, os moradores temem que novos acidentes aconteçam. Foi na Cidade de Deus. Fabiane ficou soterrada depois do barro invadir o quarto onde ela estava deitada na cama com o marido. Quando eu me acordei, eu só vi meu marido e meu irmão me puxando. Eu já acordei para saber dos meus filhos, porque são três crianças. Graças a Deus, eu estava no outro quarto. Cama, roupas e guarda-roupas foram tomadas pelo barro. Nesta outra casa, o quarto também foi destruído. Duas crianças estavam na casa, uma delas com apenas 23 dias de vida. Barulho muito feio, mano, muito feio mesmo. Mas saí correndo, meu filho gritando. Quando eu olhei, estava disse aqui, acabou tudo. Acabou cama, belicho, o ar, acabou o guarda-roupa, acabou tudo. Foi durante a chuva que atingiu a capital na tarde desta terça-feira. Os moradores fizeram vídeos de como a rua ficou. Os comunitários culpam a obra deste bueiro. Segundo os moradores, o trabalho dura mais de um ano e ainda não foi finalizado. Essa obra que eles fizeram aqui não suporta a quantidade de água que vem lá de cima. Porque a ladeira é grande lá de cima que vem, né? Vem bastante água, forte, entendeu? Aí ela entope, ela sai procurando no barranco aí para trás. Verde vinha só no bueiro, né? Até o início da tarde de hoje, a Defesa Civil do município ainda não tinha visitado o local. Mas a Secretaria de Infraestrutura informou que uma equipe vai verificar as condições da área e executar os serviços de forma emergencial. Além das casas atingidas pelo deslizamento, a rua também foi tomada pelo barro. Os moradores usaram até um carrinho de mão para retirar a lama. O bairro Cidade de Deus está entre as 734 áreas consideradas de alto risco pelo CPRM. E esse não foi o primeiro caso de deslizamento de barranco ocorrido aqui na localidade. No dia 1º de fevereiro, um menino de dois anos morreu soterrado em um deslizamento de terra que atingiu esta casa. Por aqui, nenhuma ação foi feita pela Defesa Civil e os moradores estão com medo. Até pior que agora quando chove, essas duas chuvas aqui nesses últimos dois dias aqui, o negócio foi feio aqui, devido à água. É, mas outros bairros da Zona Leste também sofrem com as chuvas. No fim do ano passado, um barranco desabou sobre esta casa no Zumbi, na Zona Leste. O pequeno Gabriel Pereira, de 8 anos, foi soterrado. Uma semana depois, ele morreu no pronto-socorro da Zona Leste. Hoje, a família e a dona da kitnet onde aconteceu a tragédia ainda esperam por assistência e trabalho de contenção para garantir a segurança das outras casas. Eles só me inscreveram na casa, eu estou esperando, e me deram 6,5 de auxílio aluguel. E vão fazer visita onde eu estou morando. Eles falaram para mim que era para me esperar o aluguel social, porque a parte onde eu moro rachou também, e eu estou esperando o aluguel social. 180 mil pessoas vivem em áreas de risco aqui na capital. E olha, para os próximos dias, a previsão do IMET é de mais chuva. Em Parintins, duas pessoas morreram eletrocutadas nesta terça-feira. Foi durante o transporte de um carro alegórico para a área de concentração do Carnailha. O acidente aconteceu na noite de ontem, nesta avenida que dá acesso ao bombódromo centro de Parintins. durante o translado do carro alegórico do bloco carnavalesco Cruz de Malta para a área de concentração do bombódromo, onde aconteceu o Carnailha 2017. O presidente do bloco, Alfredo Coelho, contou como tudo aconteceu. Quando o carro chegou a um metro da distância da fiação, eu mandei parar o carro, porque o carro não ia ter condições de seguir. Com isso foi feito, todo mundo parou e ficou esperando uma decisão da comissão nossa. Mas, infelizmente, tu sabe, Itadeu, a gente quando está naquela empolgação de vai porque vai dar, vai porque vai dar, e numa dessas houve um descuido de todos nós lá. E foi feito, o jirico puxou no que ele puxou, encostou um pedacinho de fio na alta tensão. E com isso aconteceu um problema. Diego Costa, o jovem que trabalhava na equipe do artista plástico Ivan Freitas, que também foi atingido pela descarga elétrica da rede de alta tensão, foi sepultado nesta manhã. O corpo do artista Ivan Freitas será sepultado amanhã à tarde. O Bloco Cruz de Malta seria o primeiro a desfilar na noite de ontem. O evento foi aberto com um minuto de silêncio em homenagem às vítimas do acidente. A Prefeitura de Parintins está dando todo o apoio às famílias dos artistas. E agora a gente fala de esporte. O Amazonas nos últimos anos tem revelado vários atletas no judô. A última aposta é o jovem Marcelo Campbell, de 16 anos, que tem como próximos desafios campeonatos na Europa. E o primeiro já começa amanhã. São mais de 70 medalhas na carreira. E uma fome por vitórias. A última conquistada foi nesta luta no mitin de base SU-18 disputado em São Paulo. Marcelo venceu o primeiro do ranking do judô no Brasil, com um ipom de respeito. O amazonense acabou a competição com a prata e de quebra ganhou uma vaga no campeonato europeu de judô. A experiência também vai ser alta. Primeiro para o treinamento que eu vou, e depois de estar competindo com atletas de outros países, isso aí vai ser o primeiro mundial. Mas o técnico dele já sabe. Marcelo vai enfrentar adversários mais fortes. O judô europeu é muito forte fisicamente, mas o Marcelinho também está treinado, está preparado fisicamente, tecnicamente está em bastante evolução. E é uma novidade para ele, ele vai descobrir o quão forte ele vai estar para essa competição. O judô que treina nesta academia na zona centro-sul de Manaus. Aqui fez um amigo em especial, que o ajuda na preparação. O padrasto de Marcelo, também judô que acompanha cada treino do enteado. A gente que faz força para poder dar as condições para ele desenvolver o esporte. A expectativa no bom rendimento do garoto é grande, é que todos estão na torcida para que Marcelo volte do velho continente com mais uma medalha para a coleção. A seguir, mulher suspeita de atear fogo em casa e matar uma criança de dois anos em Novaripuanã é encaminhada a presídio aqui na capital. E ainda, a declaração para o imposto de renda começa amanhã e este ano tem mudanças. É já já! Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Obrigado.